A entrevista é importante e a gente vai seguir. Nesse momento, o senhor tem condições financeiras de pagar o que está sendo cobrado? Ou o senhor vai ter que recorrer a algum tipo de empréstimo, ajuda? Claro que ainda cabe um recurso, o senhor pode recorrer, o valor, inclusive, do que está apontado agora nas reportagens e na repercussão, é menor do que até que, de fato, o senhor possa ter que pagar. O senhor tem condições de pagar? Carolina, a gente vai recorrer... Monalisa. Desculpa, Monalisa, desculpa, eu acreditava a Carolina Bejda. Sem problema. Monalisa, eu não vou discutir se eu tenho ou não condição de pagar isso até essa condenação se solidificar. A gente vai recorrer e vai...